Hoje eu irei virar um policial na cidade. Peraí, eu sou do bem, não do mal. Vocês ouviram, gente? Vocês têm que respeitar o meu filho, tá? Ele é o policial, o adulto da cidade. Tá, vamos lá. Eu vou comprar policial, 600 bucks, vamos lá. Dudu, você tem que fazer voz de adulto, você é o policial. Eu vou comprar a classe do policial. O Dudu vai ser um policial zumbi? Isso! Comprei! Agora eu sou um policial zumbi. Nossa, tanto antes. Deixa eu pegar a classe aqui, adulto. Olha a minha arma, eu vou ver se é um headshot em você. Vira essa arma pra lá, rapaz! Não! Doido, socorro! Acorda aqui dentro do caminhão! Não, ele tá vendo! Não! Peraí, não dá pra apontar a arma. Ah, dá sim, só que é só pro Bianco. Eles estão armados. Vira essa arma pra lá, Dudu. Vira essa arma pra lá, Dudu. Não! Vai, Dudu, pergunte o que é melhor, Dudu. Pão de queijo ou pão de batata? Pra ele, vai. Tô com medo. Pão de queijo ou pão de batata? Qual que é melhor? Olha o que eu tenho na mão. Batata! Eu vou te dar um headshot! Pão de queijo ou pão de batata? Pão de queijo é bem, né? Pão! Nem que você atire em mim, eu nunca negarei o time do pão de batata. Calma aí que o Dudu tá coçando a cabeça agora. Deixa eu coçar a cabeça aqui. Tá coçando a cabeça com a arma, interessante. Beleza. É pra tirar dos piolhos, pai. É pra tirar dos piolhos. O que? O caminhão tá saindo! O caminhão tá andando! Aê! Adeus, mundo cruel. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Galera, nós estamos entrando em uma batalha épica. E nós precisamos da ajuda de vocês pra sobreviver. Sim, gente. O vilão da cidade está de volta. Vocês acreditam que ele voltou? E nós precisamos muito de vocês pra escapar dele. Sim, vamos peidar. E pra galera ajudar, é só deixar muitos likes. É só clicar no gostei aí embaixo. E vai estar ajudando demais, né, Dudu? Muito! É, o Dudu passou a mão no meu dinheiro. Que poderá me salvar nesse pleno conflito? Você pegou uma chave, Dudu? Eu peguei! Pegou, tava na gaveta. O que você fez, Dudu, com a chave? Eu peguei um cookie. Aê, abri a moça, dá medo. Ah, ele abri a porta do... Nossa, você tocou dois cookies, Bianca. Eu não vou entrar lá dentro, não. Muito obrigada. A gente precisa explorar. Gente, procurem tudo pela casa. O criminoso deixou alguma coisa por aqui que pode ser... Opa, é meu, é meu, é meu. É meu. Dinheiro. Sumiu, sumiu, sumiu o dinheiro. Como assim sumiu? Dinheiro não pode sumir. Veio pro meu bolso, gente, o dinheiro. Não, então sumiu pro lugar errado. É minha cama, Dudu, minha cama. Essa é minha cama. Tati, que fofinho. Eu vou pegar essa pra mim, sai. Vai. Aqui é a time azul. Ah, não, eu queria ficar aqui, Dudu, tem uma árvore aí. Tá na hora de dormir. Pia, vamos pro quarto rosa. Vocês estão com medo? Eu vou ficar no azul, porque eu sou menininho. Menininho fica no azul, menininha fica no rosa. Gente, o porão tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho? Cadê? Aqui é o quarto da porta de entrada, Dudu. Deixa eu ver. Lá. Ei, Piano, olha aqui, o que eu vou fazer? Aquele cara na rua tá suspeito. Eu vou conversar com aquele cara. Eu quero conversar. Nossa, que medo desse lugar. O que você quer? O que é isso? Você quer uma Coca-Cola. Vamos aí pro mercado, gente. Não mexe com o meu papai. Bate no meu. Vai, que vai, que vai. Vai, galera, e agora? O quê? O que que está acontecendo? Eu estava na rua. Corre, Peggy. Ai, gente. Pera aí, tá falando alguma coisa de jantar, não tá não? Eu quero pegar. Nossa, tem um coffee agora. Ó o coffee, vamos ver o coffee. Dinheiro. Pegadinho. Aonde? Vai, gente, vamos ficar chutando assim. Eu tô chutando aqui, bora ficar chutando assim. Chuta um, dois, três, quatro. O que que tem que chutar? A bola, vai. Chuta o Static, tem que chutar o Static. Opa, bora. Deixa eu abrir a porta. Nossa, olha a minha energia. Apple, 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 Apple. O que que tu abriu? Aê, pizza. 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 I love pizza, eu gosto da pizza. Opa, pega tudo. O maior pedaço é meu. Pegamos tudo. Pegamos tudo. Dá um pedaço. Gente, é muito velho a pessoa. Gente, me diz uma coisa. Olha o tamanho da pizza. A pessoa que lembra dessa música, do I love pizza. Bem que falou que alguns pedaços eram maiores. Olha o tamanho da viagem. O que é isso? Socorro. Eu tô com medo. Cadê, galera? Pega o gato. Vamos levar o gato lá. Não mexe com esse gato, ele derruba. Ele me deu uma unhada. Ele não derruba mais? Não, ele só... Ele me deu uma unhada. Ele me deu uma unhada. Ele me deu menos de energia. Olha aqui, Dudu. Vai ter as notícias aqui na sala. Oh, não. Deixa eu sentar. Vamos para a sala. Live? Live é bom, porque a gente não pode sair de casa, então a gente fica assistindo live. Sai, gato. Sai da frente, Aizro. Ah, Aizro, você chifre aí na frente. Cadê o controle? Tá com quem? Deixa eu ligar aqui. Pra que o controle já tá... Aê. Aê, vamos ver as nossas... As notícias. Emergência, o que aconteceu? O quê? Na casa de pastel? Peraí, já é um break? As pulgas estão... O quê? Eles estão destruindo tudo. Eles são vilões? Não, eles não podem fazer isso com a gente. Eles não podem. A gente tem que clicar a porta. Tem que clicar as portas e as janelas. Tem que clicar as portas e as janelas. Vamos, gente. O líder é o Scar e o Larry. É o líder deles. Ai, que carinha bonitinha dele, viu? Ah, é amigo. Bate aqui na mão, vai. Ele tem uma carinha de felicidade, né, Dudu? Isso. Oi, amiguinho. Fecha as portas. Fecha as portas, galera. Tente, tente, tente. É hora de dormir. Dormimimi. Como assim dormir? A gente precisa fechar as portas e janelas. Mas depois a gente fecha. Agora tá na hora de dormir. Sai, é amigo mesmo. Ô, pai, e eu recomendo você dormir. Eu tô dormindo. É só eu que acho isso, Mason. Eles anunciam que tem um bandido à solta pra trancar portas e janelas. E a gente vai dormir? Ô, pai, só que é assim. A gente tá com muito sol. O sol não bateu. O sono não bateu. Tem um barulho. Olha aí, tô falando. Calma, 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 calma. Tu não vai pegar penil, vem. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem, vem. Vai, vem, 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 vem. Olha que forte, mano. Que isso, mano. O que aconteceu aí, gente? Eu não consigo ver nada. Até o capa do cara. Ainda bem que tem um policial zumbi protegendo a gente. Ah, ninguém liga aqui, né? O carinha aqui machucou doidinho, né? Você controla, cara. Pão, 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 pão. Olha a minha boca, eu machuquei a minha boca, gente. Pega a madeira aqui, ó. Vamos trabalhar, galera. Aqui tá trancado, beleza. Vamos lá, eu irei hackear. Eu sou um policial hacker. Oh, yeah. Danaz, ocidental. Criança tem que aprender o valor do trabalho desde pequeno. Nem que ser secando uma louça, mas tem que aprender pra não crescer sem vergonha. Igual eu cresci quando fui criança. Ei, liguei a luz lá no basement. Pera aí, galera. Tá tudo fechado já? Não, não. Embaixo. Precisamos companheiros. Cadê? É plebebebebebebebeive. Aí, tem janela aqui embaixo ainda. Vocês querem madeira? Vocês terão madeira. Vocês nunca vão entrar na nossa casa. Entraram hoje. O nosso papai policial zumbi vai acabar com vocês. 1,27, é o código do... Dinheiro! Ah, não, 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 não! É meu, não, não, não! Meu, quanto dinheiro! É meu, é meu, é meu, é meu! Só os dados que o Bugol pegaram, sério? Ah, Bugol! Eu também peguei! Gente, deixe-me se esconder aqui, tampe logo! Tem três pedagas de pizza, ninguém sabe se vai pegar aí! Pisa, pisa nela, pisa! Vai ser sorteio? Isso! Nossa, você sorteio! Pra mim! Que graça! Na hora do pizza! Papapapá! Papapá! 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 Tá na hora do... Três pizza pra tudo isso de gente! Quem será? Eita, me aí, ganhei um lá! Eu ganhei! Eu ganhei! Tu quer a mina, Tzu? Come um pedacinho da minha, vou te dar um pedacinho da minha. Não, 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 não! Comi a pizza a inteira! Tutu! Socorro! O que aconteceu aí? Pega a arma, gente! Lá embaixo, rápido, venha! Lá embaixo, vamos. Corre, corre. Vamos parar a coxinha. Vamos, vamos, galera. Vamos, vamos, corre. Opa, calma aí que tem uma maçã aqui, galera. Vamos pegar aqui, né? Comida sempre boa. O que aconteceu? Tem bandidos lá fora esperando para nós. Eu tenho um martelo e não tenho medo de usá-lo. Eu tenho peito. Vamos ir pra cama agora. Vamos ir pra cama. Um boxing, olha, um boxing aqui, ó. Tá na hora de dormir, dormir, dormir. Bora, galera, vamos lá em cima, que a gente vai acessar o sótão agora. Peguei a escada. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Eles subiram com o papo na mão. Tá na hora de dormir, crianças. Obedece o papai. Eu tô no quarto rosa. Ah, mas eu não pensei que eu tava na azul, porque minha cama tava marcada aqui. Mi, 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 a mi... Mi, ai! Dudu, vim, vim. Eu não vou... Eu não vou dormir. Tem três bichos malvados aqui batendo nós. Como assim eu morri? Morreu. Eu morri. Socorro. Eu morri. Socorro. Dudu. Porque ele não dormiu. Dormiu, ele perdeu um monte de energia. O Iceman e o Veiyar que era pra estar aqui. Eu falei pra dormir, não me escuta. Não come, não dorme. O que acontece, gente? Eu sobrevivo. Morre. A gente precisa se alimentar, dormir bem, tomar bastante água, porque senão... Morre. Quebraram uma janela aqui. Quebraram uma janela? Quebraram uma janela. Fora? Peraí, deixa eu analisar essa janela. Tem um cara lá fora. Tem. Eu encontrei a... Ele tá olhando pra mim. Eita, ela tá meio aberta. Olha, tá escrito Brastamp em cima da porta. Brastamp. Opa, dura. Parece que tem alguém no basement. Que? Quem será que tá lá? Corre! É o Basimente, mano. Eu tô com medo. Aqui, papai, aqui. Não, não corre não, Dudu. Vamos matar ele. Aqui, pai. Não dá pra matar ele. Ele é o chefão. Ele é o chefão? O que a gente vai fazer aqui? Eu tô com medo. Ele tá entrando na nossa casa. Vitor azul, Vitor azul, tá ali? Socorro, gente. Ele tá entrando na nossa casa. O que a gente vai fazer? Mano, ele tá sem peito pra mim. Quem? Gente, eu tô com medo. O barulho tá aumentando. Vamos ficar quietinho, vamos ficar quietinho. Ele tá indo lá pra cima, gente. Isso é bom, porque a gente vai poder ir pro basement. Ah, entendi. Ele vai subir, a gente vai descer, é isso? Isso. Pera. Ele tá no andar de cima. Vai, 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 vem, vem. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Vai, Dudu, corre. Corre, Dudu. Nossa, que medo da passada dele. Parece que os pés dele pesam uns 70 quilos. Vem, vem, vem. O gato tá aqui, o gato tá aqui. Boa, fecharam. Cuidado com o gato. Mata o gato. Que isso? Deixa eu matar o gato. Toma, gato. Que isso? Tem uma chave... Ai, sai daqui, gato. Morre, gato. Tem uma chave de boca, alguém tá precisando? Eu não. E chave de nariz. Meu. Eu vou dar um tiro em todo mundo, Aizro. Pão de quilo e o pão de batata, me diz, vai. Caixa do bote, hein. Pai? O quê? Tá ficando louco, Aizro. Toma, martela. Ai, é a verdade, cara. Eu vou proteger o Aizro. Para, gente. A gente tem que parar de brigar. Toma, Dudu, você é o policial adulto, você tem que botar ordem. Pera, fica quieto. Tem alguma coisa lá em cima. Estão entrando, eles estão entrando. Eu tô com medo. Corre, corre, corre. Eu tô com medo. Dudu, você é o policial, como corre? Como corre? Você é o primeiro a ficar na frente. O que? Vamos, 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 vamos. Mata ele. Eu prefiro morrer do que perder da vida. Ataquei ele. Mata depois pergunta, gente. Aê. Ô, moça, você é do bem ou do mal? Com licença, pai. Gente, sai de perto, eu tenho uma arma. Vem meus fósforos pra matar eles. Aqui, 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 spawnou. Vai, vai. Olha o que vai, Aizro, tá? Você tem que ajudar a gente, Aizro. Ele tá pedindo em mim. Vai, vai, bate nele. Nossa, tá muito apelão, tudo com arma. Dinheiro. Peguei dinheiro. É. Eu vou pegar aqui o público, gente. Não, peguei dinheiro. Ô, caixa, caixa, Biano. Eu tô com 80, Dino. Caixa. Ai, caixinha, como eu amo caixas. Como que essa cama apareceu? Aê, dorme. Dorme, Biano. Quem tá com pouca vida aí? Eu, eu tô com pouca vida. Deixa quem tá com pouca vida dormir. Eu tô com bem mais a metade, então eu não vou dormir. Eu tô com low energy. Quem tá com a metade pra baixo vai dormir, gente. Vamos subir. Vai, 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 sobe, sobe. Eu vou comer minhas batatinhas. Sai da... Se tem pé de cabra, tem pé de boi. Eu irei conversar com esse cara. Fazer uma salsa de massa. Ô, gente, vem comigo. Vamos comprar algumas coisas. Não dá, mãe. Aonde? Aonde vocês estão? Nós vamos pra lojinha comprar doce. Que isso? Meio ar, caiu. Tome da colchão. Vixe, tira a vida quando cai. Eu quero comprar coisas. Eu gosto da Coca-Cola. Ô, gente. Eu vou conseguir fazer uma torta. Olha só. Calma aí. Não. Ai, caí. Sabe aquele cara desconhecido que você... Eu vou comprar uma panela. E eu não vou ter medo de usar. Sabe, gente? Então... Você vai conversar com ele? Eu vou dar os itens pra ele. Que ele vai me dar um rato. Que com o rato eu vou dar pro Miau. E o Miau, ele vai ficar feliz comigo. E vai me ajudar até o final da partida. Que? Que massa. Aham. Agora só falta a torta. Venha comigo, papai. Vamos fazer a torta juntos? Vamos. Ai, eu caí. E eu posso comer esse cookie, né? Agora você é meu papai. Isso. Tá, vamos lá. Papai, papai. Uma. Tá na hora do papai. Duas. Três maçãs. Olha que legal, cara. Muito genial. Eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Deixa eu pegar. Peguei. Ali, gente. Pega aqui. Eita, nós. Tá meio estragada, mas eu acho que serve. Posso comer? Pega a torta pra comer, porque a hora que estiver morrendo, vocês podem comer torta pra recuperar a vida. Eu acho que a torta perde vida. É que tá meio queimada. Porque ela perde vida. Eu não quero ela, não. Eu deixei ela queimar sem querer. Essa torta tá pode pode. Ai, ela perde vida mesmo. Sério? Dudu, como que você faz torta pode pros teus fios, Dudu? São inconsequentes. Que? Pizza? Opa. Sobe, todo mundo sobe, gente. Eu vou pegar pizza. Eu quero. Pizza, pizza. Aê, vamos ficar aqui esperando. Não, já vamos. Chega, chega, chega. Ele tá ligado que pode ser bandido também, né? Então... Ixi, já vamos pegar o pé de cabra. Pizza, pizza, pizza. Pera aí. Pode ser bandido ou pode ser pizza? Como o Biano disse. Primeiro bate, depois segou. É, a gente se esconde ou a gente espera aqui. Chegou, chegou, chegou. Abre, abre, abre. Abre, abre. Alguém abre essa porta, vai. Ah, é bandido. Não, não. Ele não está normal. Não viria o pizzaiolo entregar a comida. Não, gente. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. É o pizzaiolo. Não. O pizzaiolo maluco. Poru, 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 poru. Você vai tomar tiro até por dentro do zóio, rapá. Tá bom, papo? Gente, ele é muito rápido. Vai, Dudu, desce o pipoco nele. Vamos, gente. Ele não pode atacar ele agora. Vai, bate nele, bate nele. Aí, se eu fosse vocês, não ficaria perto dele. Peida nele, Dudu. Aí, vai, Dudu, vai. Vai, bate, bate. Todo mundo, todo mundo, junta nele, junta nele. Pega ele, pega ele. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Ai, o piano caiu, o piano caiu. Tira o dedo, Dudu. Gente, bate nele. Prefiram morrer do que... Gente, vai, junta, junta. Toma quase, hein. Ó, galera, a hora que estiver acabando a vida, come alguma coisa pra recuperar, hein. Não deixa morrer, não. Tem pizza na mesa. Pizza na cozinha, gente. Ó, ele trouxe pizza, pelo menos. Isso. Vai, vai. Opa, bate nele, vai. Pera aí, gente, mata ele aí que eu vou pegar a pizza, tá? Opa, pega a pizza. Matamo, matamo. Opa, tem uma torta aqui. Pizza é boa. A torta não, Verar. A torta tá pôde, pôde. Ih, tá na hora de dormir. Tá na hora do soninho. Pe, pe, pe. Pe, pe, pe. Agora eu tô no quarto verde. Tá na hora. Dumi, dumimi, dumimi. Ai, que chuvinha gostosa pra dormir. Olha que barulhinho. Tchuuu, 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 tchuuu. Eu preciso da prender, irmãos, amigo. Corre! Meia, meia, meia. Deixa atacando a gente. Pô, tchuuu, tchuuu. Acaba com eles, gente. Ai, eu tô dormindo toda hora. Vamos, Aizuru. Esses bichos... Eu vou morrer, eu vou morrer. Isso, boa time, conseguimos. Eu consegui. Dá pra gente ajudar nossos amigos? Ah, não dá. Grande, Aizuru, defendedor de... Quase morri. Dinheiro. Final ending. Normal. Final ending. Final final. Coxinha. Ih, gente, esse boss é muito difícil. É, por isso que nós vamos nele. Nós gostamos de desafios. Nós gostamos de morrer também. Por isso mesmo que eu vou atirar em todo mundo. Não, Dudu, não atira na gente. O legal é que eu tenho munição infinita. Eu tenho uma pizza e não tenho medo de ela. Da onde que vem essa munição, eu não sei. A gente tá falando que tem um alarme lá fora pra gente conferir. Tá, vamos conferir o alarme, então. Alguém tem que desligar. Pera aí que eu vou tomar uns negócios aqui. Oh, maldia! Não. O que que tá acontecendo no meu... Ih, ele vai chegar doidão dos Toddynho lá, ó. Se liga, se liga. Ele comprou uma Coca-Cola. Toddynho mal agitado. Eu estou andando. Tá com o pé de carro. Eu tomei os Toddynho e vim malucão. Ele tá agitando o Toddynho, né? É. Eu vou atacar todo mundo, mas vou morrer no final. Gente, aqui fora. Eu tô pegando dinheiro. Gente, pro carro não tô aqui. Aqui fora, gente, o carro. Mas eu tava pegando dinheiro. Calma. Vou de táxi. Onde? Estão morrendo. Gente, olha o que ele escreveu na porta. Vocês são os próximos. Qual lugar? Não, nós não somos próximos. O que que pede, cabra-abra? Nós somos os... Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O bichão tá vindo, andando na maior paciência do mundo. E nós estamos aqui sentados no carro dele, esperando ele vir. Beleza. Beleza. Agora tudo faz sentido, meus amigos. Uou. Olha o Vila e Vila. Por que que tá dirigindo? Alguém me diz isso. Eu tô comendo batata. Ô, o nosso gato tá vindo atrás da gente. Muito bom, o gato vindo, mano. Scary Larry is house. A casa do Scary Larry. A do Larry? What? Vamos ver a casa do Scary Larry. Peraí. Ele atacou a nossa casa, então a gente vai atacar a casa dele. Mas Vingança é uma coisa feia. Olha que casa! Mano, olha que casa linda! Ele é rico! Quebra tudo! Vai, quebra! Ele tá dormindo aqui! Toma! Toma, seu filho! Toma, toma! Acorda, bandidão do mal! Pizza? Eu quero pizza! Bota pizza! Conta com o cara. Ele tem uma bomba! Ele tem uma bomba. Nossa! Vitor Zum, o que que você fez? Não, Vitor Zum. Vitor Zum ativou a bomba. Vamos quebrar a casa dele, gente. Diego, tu não pode vir aqui explodir a casa dele. E agora? O que a gente faz? A gente tem que quebrar o máximo que a gente cuidar da casa dele. Tem que o quê? Quebrar o máximo que a gente pode dar a casa dele em dois minutos. A gente tem que quebrar a casa dele? Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra! 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 Tô quebrando a cozinha, gente. Mano, que legal! Aí, eu batei o carinha dormindo, legal. Meu amigo. Quebra tudo, rápido! O piano, o piano! Boa! O vaso, o vaso! A janela, as janelas também quebram. Quebra esse negócio aqui. Quebra tudo! Vamos quebrar tudo! Vai, 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 tudo! Até a janela! Quebra a janela! Meu, tá dando muito bom, hein! Que isso! Vai, a gente consegue, gente! Quebra os quadros! Quebra o lustre! Quebra o lustre! Quebra o lustre! Vamos, vamos, rápido! Vamos conseguir! Os quadros da parede também dá pra quebrar! Ai, gente! A gente tá ganhando badges! A gente inverteu os invasores, né? É, agora a gente que invade e quebra tudo! Quebra tudo! Nossa, a cozinha tá inteira ainda! Ai, destrói a cozinha! Só tô destruindo o cinema! Eles têm cinema e eu nem sabia! Quebrei! Quebrei a cama! O cara desapareceu! Dá pra quebrar as rosas aqui fora, ó! Na parede! Boa, gente! Nossa, tem muita coisa pra quebrar nessa casa! Vamos, vamos! Tem mais um minuto! É a TV! Destrói a TV! Eu acho que a gente vai conseguir, hein! Tá dando muito bom essa quebradeira! Aqui, ó! Ai, que legal! Destruir! É muito legal destruir as coisas! Opa, Eduardo! Se controla! Se controla! Se controla! Aqui também! Falta a cozinha, a cozinha! Aqui, ó! Vai, vai, vai! Vamos na cozinha, gente! Pra gente terminar e quebrar tudo! Bora, bora, bora! 40 segundos! Aqui! Quebraram tudo! E agora? Que que falta? Tem um vaso aqui fora! As rosas! As rosas aqui, ó! As portas! O carro! Isso! Vou quebrar o carro! O carro não quebra! Ah, o carro não dá! Pronto! As rosas, gente! Tudo na casa dele! Tamo quase! 20 segundos! A janela! A janela! A janela! A janela! A janela! Tudo, gente! Vai! Rápido! Rápido! Tem uma janela inteira ali! Aqui! Tá acabando o tempo! Vai, gente! Janela! Aí! Aqui a janela! A janela! Tem quadro! Tem quadro! Não! Não vai dar! Não! Faltou quadro só aqui! Meu! Faltou muito pouco! Olha aqui! Pintura! Nossa! Faltou muito pouco! Faltou quatro só! Nós conseguimos... Clica no xizinho só! Nós conseguimos a medalha... Não! Não! Sumiu! Sumiu já! Onde? Que lugar? Nós conseguimos a medalha de prata! Tá bom! Olha ele chegando... Ai, tadinho! Que pecado, gente! Olha o susto dele! Olha o gatinho! Olha o gatinho! Tadinho! Lá vai explodir! Não! Cereja do bolo! Ai! Nossa! Que legal! Que legal! Muito bom! Ai! Que da hora! Claro que dá dó, né? Porque nada a ver fazer uma maldade dessa só porque ele é malvado! Não precisa! A gente vai destruir todos os jogos do Roblox! Mas a gente não pode combater o mal com o mal! Nunca! Mas, galera! O vídeo é ficando por aqui! Então eu estou aqui assistindo o vídeo até o final do ano! Até mais e tchau! Valeu, gente! Tchau! Falou! Falou, galera! Estamos aqui fazendo a músicaaver, pessoal! E um, já sei lá ou... E aí